Boa noite, colegas vereadores, mesa diretora, servidores dessa casa, ouvintes da Rádio Difusora Live, em 107.7, presentes aqui hoje no plenário, secretários, Luizinho Dematero, Cleitinho e o Valmir Ferre, que está nos acompanhando aqui no plenário nessa segunda-feira. Então, colegas, entre os assuntos que eu tenho, alguns já comentaram aqui, também gostaria de falar, inclusive falei agora há pouco com o secretário de obras sobre isso, ele já me passou aqui um, já me deu uma resposta aqui pessoalmente, sobre a situação que o pessoal do bairro da Limeira vem reclamando, já de conhecimento, inclusive, do Poder Executivo, sobre a situação, principalmente, que envolve as estradas lá da Limeira, da Limeirinha, questão do Cascalho, um problema de longa data num ribeirão, que corta ali o bairro. Agora há pouco o secretário me disse que tem uma previsão que o serviço seja feito lá na Limeira, no cronograma da prefeitura, a partir da quarta-feira, na próxima semana, que a prefeitura possa fazer o trabalho que os moradores estão reclamando, esperando e aguardando lá. O secretário me passou ali o cronograma. O mesmo, também, de reclamação, vem do bairro do Ouvidor. Inclusive, o professor Cleito comentou, inclusive, nas redes sociais dele, já falou aqui na Câmara, que é um problema não da agora, de longa data, que envolve a questão do lixo, aí não é o poder público só, aí é uma questão que envolve pessoas que passam ali naquela região do Ouvidor, depositam lixo. E não necessariamente moradores, porque na beira da rodovia, pessoas de outros bairros mesmo passam por ali e depositam lixo naquele local, que é um problema já que vem se arrastando, embora não possa dizer que o município não tente resolver, já tentou algumas vezes, mas, infelizmente, uma situação talvez tenha que ser estudada alguma outra coisa para se fazer ali. e os moradores têm razão quando reclamam, quando colocam essa situação. Em relação a lixeiras, fica agora para o próximo ano, quem sabe através do projeto aqui de doação, através de contrapartida, para que o município consiga fazer grandes lixeiras mesmo, para colocar nesses locais, não só lá no Ouvidor, mas em outros bairros rurais, também na própria zona urbana, há o pedido de lixeiras, não aquela lixeira pequenininha, não as lixeiras grandes, o próprio vereador, colega Canella, já falou disso aqui, quem sabe no ano que vem, através do contrapartida ou através do próprio Poder Executivo mesmo, consiga estender e atender o pedido de alguns moradores, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Professor Cleito pediu a palavra, pois não, professor Cleito. Então, essa questão do lixo, o Canella era secretário, uma vez eu mandei até uma foto de uma lixeira que, e aí teria que ser várias, porque elas não são tão grandes, que é um projeto de Pouso Alegre, que inclusive essa lixeira pode ser patrocinada, porque tem um espaço para fazer, inclusive a propaganda das empresas, você lembra da Canella que eu mandei isso para você? Uma lixeira muito reforçada, uma lixeira muito boa, com tampa, inclusive, claro, uma lixeira desse para aquele local não serve, teria que ser uma gigante ali, porque pela quantidade de lixo que tem lá. Mas é o que você falou, os locais onde tem uma incidência maior de lixo, tem que ser uma lixeira reforçada e muito grande, porque senão não vai resolver. E as pessoas têm que ter consciência de cuidar, tem que ter consciência de cuidar, porque tinha uma lá, e eu vi lá os resíduos de fogo, botaram fogo na lixeira, gente. Vê se tem equipamento. Só para finalizar aqui, senhor Erivelson, você me permite? Pois não, colega. Tem um senhor chamado Armando Batista, da cidade de Eldorado, interior de São Paulo, filhos de Machadense, acompanhando a nossa reunião, pediu um abraço aqui, como diz o Erivelson, não é rádio não, mas mandar um abraço para ele. Inclusive o pai dele tem nome de rua em Machado, o João Batista, filho, foi policial militar, o pai dele é de Machado, mas foi policial militar em São Paulo. Um abraço, Armando. e quando tiver a oportunidade, vem nos visitar. É isso aí. Muito obrigado, professor Cleiton. Pois não, o vereador Canella pediu também uma parte. Desculpa tomar teu tempo aí. Falando nessa questão do lixo da porteira grande, eu acho que seria interessante, lá até o secretário estar aqui, colocar uma caçamba e a prefeitura fazer um conograma tantos dias e lá a gente dá essa caçamba. Eu acho que seria o mais viável, porque lá já tentou de tudo, não vai. Então, lá já é cultura mesmo do cidadão, lá e colocar o lixo. Então, colocar essa caçamba e a prefeitura fazer um conograma e tirar ela. Eu acho que seria mais tranquilo lá a situação para aquele lugar. Obrigado, colegas Canella e professor Cleitoneri. Presidente, gostaria de pedir uma moção aqui em tempo, se o senhor permitir, para ser deliberada pelos colegas e já enviada o quanto antes, que hoje é dia nacional do doador de sangue. O Machado tem um grupo de doadores de sangue que não tem só machadenses, o trabalho começou aqui, mas hoje tem pessoas do sul de Minas inteiro, praticamente, que fazem parte desse grupo, está nas redes sociais, inclusive, o trabalho deles é um trabalho fantástico, idealizado pelo Elton, mas com muita gente participando, é um trabalho de anos que vem sendo realizado e que tem ajudado a salvar vidas, não só de machadenses, mas de sul-mineiros. Então, um trabalho fantástico. Como hoje é dia nacional do doador de sangue, eu gostaria de sugerir uma moção de parabenização pelo trabalho realizado pelo grupo Dois Sangue, Dois Vida, justamente no dia, considerado o dia nacional do doador de sangue. Sr. Presidente. Perfeitamente. Está em discussão, então, a solicitação do vereador Erivelto. Gostaria de participar dessa moção. Pois não, colega. Está em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Gostaria também de participar dessa moção. Obrigado, colega. São os assuntos que eu tinha aqui para essa reunião. Boa noite a todos.